Bom, Fernando, 308, bem aquela configuração aí que a gente gosta, né? Essa aí é boa. Motor 2.0, transmissão de 6 de velocidade, né? Essa ainda é uma TF71, né? Nessa geração aqui não tinha TF... Na realidade é uma TF70, né? Nessa geração não tinha TF71, que é a segunda geração da AT6. Pra quem não sabe, a gente tem duas gerações aí dessa transmissão, né? E é um Corre V que eu gosto bastante também. Eu gosto bastante do THP também. O THP também tem uma proposta bem legal. Mas esse motor aqui também, né? Por um fato de a gente trabalhar muitos anos com ele, muitos anos mesmo. E ele ter tido essa parte da transmissão automática aí com 4 velocidades por muito tempo. E depois ter só um período muito curto de um ano, né? Vamos falar assim, de um ano a dois anos. Período muito curto com essa transmissão. Depois vieram só os motores THP. Então é uma configuração que eu gosto bastante, né? Eu acho bem legal. E é um carro bem inteiro que a gente comprou esse carro agora, né? E a gente vai fazer uma manutenção nesse carro. Vamos trocar a Correia Dentada. Vou mostrar uma novidade também pra vocês que a gente tem aqui a respeito de Correia Dentada, tá? Uma coisa que eu já queria mostrar há muito tempo. Só que alguns fabricantes não fornecem isso no mercado de reposição, tá? Então agora eu vou mostrar tudo pra vocês a respeito da manutenção desse carro. Ficaram curiosos pra saber? Então já sabem, né? Quando? Depois da vinheta. Roda a vinheta. Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo da Undercar Service. A sua piscina especializada nas marcas Peugeot Citroën DS, situada aqui na cidade de Itajé de Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS pra fazer a manutenção com a gente? Vou deixar então aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? O telefone de contato. Vocês entram em contato com a gente, agendam, tá? Aí você traz o seu veículo e a gente presta essa manutenção que a gente mostra aqui nos vídeos, tá? Pra você que tá a primeira vez aqui no canal também, não esquece, né? De ativar as notificações, se inscrever no canal também, né? Ativa a notificação, aperta em cima desse sininho pro YouTube notificar vocês toda vez que a gente solta um vídeo novo, né? Também tem o nosso Instagram que é o arroba Undercar Service, onde a gente mostra o nosso dia a dia aqui na piscina, né? Tem a nossa loja virtual também pra você que estiver precisando de peça pro seu Peugeot Citroën DS, da undercarparte.com.br Tem o nosso treinamento também de transmissão automática L4, pra você que é reparador e quer se tornar reparador de transmissão automática L4, tem o nosso treinamento também, é só colocar no Google direto, já vai direto pra página do treinamento, lá tem os guias, tudo certinho, tá? Então eu espero você pra tá fazendo treinamento comigo. Então é isso aí, já falei tudo que eu tinha pra falar, bora então. Então, o cara da vez hoje é Peugeot 308 2013, 2013-14, última vez geração dos motores 2.0, né? E W10, como eu falei pra vocês, é uma configuração que eu gosto bastante. E esse carro, a gente vai fazer uma manutenção bem bacana desse carro, tá? Esse carro tá com 30 mil quilômetros, só que é um carro 2013-2014, então a gente vai trocar a correia dentada desse carro por tempo, a gente vai fazer as manutenções desse carro por tempo, tá? Ele tem um pequeno vazamento de óleo também no cárter, a gente vai substituir também, fazer a limpeza aqui no sistema de arrefecimento, se vocês verem, o líquido já tá, parece que andaram completando, parece que só tem água, né? A gente vai substituir algumas coisas, aqui estão as peças que a gente vai trabalhar nesse veículo, Então a gente vai utilizar, né? Água desmineralizada e o nosso Extend Life orgânico concentrado aí da Tirreno. Vamos utilizar também os carb-shock aí da Abro pra fazer a limpeza, né? Tampa do reservatório, uma cola aí da Stick Motors também, uma cola bem bacana também, tá? Filtro de combustível, filtro de óleo, velas, correia de acessório, mangueira de retorno. E aqui tá os kits da Zen, que agora eu vou mostrar pra vocês, que a gente tem duas caixas aqui, e esses kits aqui são pros motores 2.0, tá? Então, ah Anderson, mais dois kits pro motor 2.0? Sim, tem dois kits pro motor 2.0. E agora eu vou mostrar pra vocês, uma coisa que ninguém nunca falou a respeito disso, porque os fabricantes de peças, eles só forneciam um kit pros dois motores, né? E eu sempre, foi uma coisa que eu sempre bati na tecla, e eu sempre queria que tivesse o kit específico pra aquele motor. Ah Anderson, vai dar problema? Não, não dá problema. Mas o kit específico pra ele é um, e o kit específico pro motor, por exemplo, pro motor EW10J4, é um kit. O kit pro motor EW10A é outro kit. Então, essa coisa eu vou mostrar pra vocês. Então, quem trouxe esses kits agora foram a Zen, e eu vou mostrar pra vocês as particularidades desses kits de correr dentada, um do outro. Então, acompanha aí, que agora o Fernando vai começar a fazer a desmontagem aqui, a gente vai desmontar tudo aqui, vocês vão acompanhar um pouco. E no decorrer do caminho, quando tiver sem capa, eu explico pra vocês tudo certinho, porque que a gente tá instalando esses kits de correr dentada agora aqui na piscina. Também a gente tá dando oportunidade pra outras marcas também, né? Vocês sabem que a gente sempre utilizou muito tempo aqui na piscina, as marcas que eu venho sempre mostrando no vídeo. E eu gosto sempre de dar oportunidade pra outras marcas também, marcas que eu vejo que tem uma qualidade muito bacana, porém não são reconhecidas no mercado de reposição. Então, não são mostradas através dos profissionais. Então, agora eu tive a oportunidade, eu vou mostrar pra vocês dessas diferenças também. Então, vamos dar sequência aqui agora e vamos trabalhar. Bacana? 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 Tchau, tchau. 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 Vamos remover a corria. Vamos soltar bem aqui a parte. Até a corria. Colocar aqui. Agora aqui a gente confere a bomba d'água, ver se não tem folga, nada. Está tudo certinho. Não tem folga, não está roncando. Então agora a gente vai remover o nosso rolamento guia. E a gente vai utilizar a catrata e a extensão. Vamos soltar ele aqui. Vamos levantar um pouquinho o carro. Aí. A gente tem acesso aqui ao parafuso. Vamos tirar o toque. E a gente pode remover o rolamento guia também. Bom, o rolamento guia removido. E a corria também. Olha, se vocês perceberem, talvez vocês não vão conseguir ver. Mas esse rolamento aqui, ele é um rolamento que já está rodando bem livre. E ele já tem um vestígio de graxa ao redor dele. Então a gente está trocando o kit mesmo por prevenção. Como eu falei para vocês, é um veículo 2013-2014. A gente está no ano de 2020. Então a gente tem aí 6 anos, bem dizendo. Então, a recomendação da troca do kit de correia. Seja ele por tempo ou por quilometragem. Aqui a gente está trocando por tempo. A recomendação é 3 anos por tempo. Ou 50 mil quilômetros. Bacana? Bom pessoal, então vocês virem que a gente removeu as correias. Então eu separei aqui para vocês o kit de correia original que estava no veículo. E agora eu vou mostrar essa novidade para vocês. Que são os kits de correia da Zen. Para quem não conhece a Zen. A Zen é uma empresa que tem 60 anos de mercado. Ela sempre forneceu insumos para várias montadoras de peças. Várias montadoras de componentes. Ou seja, ela fabricou e ainda fabrica para várias montadoras que montam. Por exemplo, o alternador que vem no seu veículo tem componente da Zen. O motor de partida que vem no seu veículo tem componente da Zen. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque é uma marca que talvez muitas pessoas não conheçam. Então eu estou explicando para vocês justamente para isso. Porque esses produtos que eu vou mostrar para vocês agora. Tem o mesmo padrão da linha de montagem. Então a gente já vem há um tempo estudando os produtos deles. Eu já vim aplicando há muito tempo. E agora eu tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui. E agora eu vou mostrar. Então aqui a gente tem dois kits de correia da Zen. Nós temos aqui o 15040. E nós temos aqui o 15006. Esses dois kits. Ambos desses dois kits são para os motores 2.0. Certo? Só que como eles são uma empresa que fabrica componentes originais para várias montadoras. Eles têm um padrão original. E isso foi uma sacada muito fantástica que eu achei deles. Por que? O que acontece? Vocês viram que a gente tirou o tensionador ali. Então olha aqui. A gente tem esse kit aqui. Tá? Esses dois rolamentos. E essa correia. Depois a gente tem esse outro kit aqui. Com esse rolamento. Esse outro rolamento tensionador. E essa mesma correia. Correto? Então esse kit aqui. É o kit. 15040. Tá? E esse kit aqui. É o kit. 15006. Tá? Qual que é a diferença? Se vocês notarem aqui ó. Esse kit aqui ó. Não é igual a esse. O que que muda? Muda o tensionador. O rolamento guia. Tem o mesmo diâmetro. A mesma espessura. Certo? Só que o tensionador é totalmente diferente. Se vocês verem. Se vocês olharem os tensionadores de um pro outro. Vocês vão ver que muda. Tá? Bastante. A parte do tensionador. Esse aqui tem esse furinho. Ali. Que já identifica bastante. Ele é mais largo aqui. E aqui é um pouco mais estreito. Aqui é um pouco mais alto. Certo? Ah Anderson. Mas o que que tem a ver? Uma diferença. Bom. Esse projeto. Desse tensionador aqui. É para os motores EW10A. Com variador de fase. Com variador. Vamos polir de variador. Tá? Esse outro tensionador aqui. Ele é para os motores EW10J4. Ou seja. X-Sara Picasso. 307 até 2005. De 2005 pra baixo. O único veículo ainda que usou por mais tempo. Esse tensionador aqui. Que é desse. Vamos até tirar para cá. Para não confundir. Que é desse kit aqui. É o cinturão X-Sara Picasso. Que utilizou o motor EW10JP4. O motor EW10JP4. Até meados de 2012, 2013. Na motorização de 138 CV. Então a gente tinha duas motorizações da primeira família. Da família EW. Que são os motores de 118 CV. Que equipam aí os 307 até 2005. X-Sara Picasso até 2005. Depois a gente teve uma evolução. Desse motor. Que ele passou a ter 138 CV. Que equipou a X-Sara Picasso até 2012, 2013. Então esse kit aqui. Ele ainda é aplicado nas últimas versões da X-Sara Picasso. Sem variador de fase. Que é a polia de variador. Então esse kit aqui. Ele pode ser comercializado para a X-Sara Picasso. Até 2013. 2012, 2013. Que foi a última versão desse motor a gasolina. Depois aí temos também 407. Até meados de 2005 também. Então compõe toda a família. Isso vale muito ressaltar e consultar também no manual de aplicação do seu veículo. Já esse outro kit aqui. A gente utilizou ele também. Utiliza ele até hoje ainda. Os veículos não saem mais com esse motor de fábrica. Porém, esse tensionador ele foi comercializado. Ele começou a ser comercializado em 2005 para 2006. Que foi o primeiro ano dos motores EW10A. Que a primeira geração do motor EW10A tinha 143 CV. Somente a gasolina. Depois tivemos as últimas versões. Que é o caso desse carro. De 148 e 151 no alto. Então esse kit aqui ele compõe os motores EW10A. Que é esse veículo. E tem aqui ó. Variador de fase. Essa peça aqui ó. Variador de fase. Então o kit recomendado para esse carro. Nesse caso é esse kit aqui. E não esse. Esse kit aqui é o 15040. Se você for procurar o kit da Zen. 15040. Ele tem o mesmo padrão de linha de montagem. Então eu achei que foi uma sacada bem legal deles. Da parte deles. Eles buscaram esse tipo de informação. E trouxeram para o mercado de reposição. Muitos fabricantes de correia. Eles têm esse kit. Só que a gente não encontra lugar nenhum no mercado de reposição. Então a Zen já saiu na frente com isso. E com certeza aí vai fazer uma grande diferença. Ter o tensionador original. O último rolamento. Continua sendo o mesmo ainda. Tá? O mesmo rolamento. Tanto desse como desse. Correia continua sendo a mesma. 153 dentes. E o tensionador muda. EW10. EW10. JP4. Tá? Então. Já queria falar isso para vocês. Mostrar essa novidade. Uma coisa que eu acho bem bacana. Tá? Correia. O kit da Zen aqui. É um kit bem top. Tá? Não perde nada para o original. Nada. Então agora a gente vai fazer a aplicação desse kit aqui. E a gente vai guardar esse outro aqui. Vamos botar ele aqui. E aí a gente vai fazer a montagem. Então olha aqui ó. Olha que bacana. Se vocês pegarem o original. E o tensionador da Zen. Não muda nada. Basicamente é a mesma peça. Padrão. Linha de montagem. Né? Então tá aí ó. Só para vocês verem. Tá? A qualidade do produto. Então agora a gente vai lavar tudo aqui. Vamos deixar tudo limpinho. Tudo bonitinho nessa parte aqui. Né? Para a gente. Aquele padrão que eu sempre mostro nos vídeos para vocês. Para a gente montar esse kit aí. E eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês também. Da instalação desse kit. E da montagem disso aí. Bacana galera? Bom pessoal. Então aqui ó. A gente já desmoldou tudo. Né? Já tá tudo limpo. Agora. Né? Até a parte da limpeza aqui. A gente não mostrou para vocês. Né? A gente já fez a limpeza de tudo. Já limpou tudo. Tudo bonitinho. Então agora a gente vai fazer a instalação. Do rolamento tensionador. E do rolamento guia. Né? Então. Essa. Esse encaixe. Ele entra nesse orifício aqui ó. Tá? Nessa parte. Até pegar o seu consigo olhar melhor para vocês aí verem. Ele encaixado no meio aqui, né? Dessa parte ó. Tá? Então ele vai encaixado nessa posição aqui ó. E a gente vai fazer pegar a rosca lá. Pegando a rosca. Agora a gente vai encaixar o rolamento. Né? Sempre verificar se não há. Se não encaixou fora. A gente vai só encostar aqui. Vamos soltar a tensão já, né? Já tá tudo solto na realidade. Soltamos a tensão. E agora a gente vai colocar então a parte do rolamento guia. Agora a gente vai fazer a instalação então, né? Do rolamento guia. O rolamento de apoio, como muitos conhecem, né? E vocês vão poder ver lá ó. Vou colocar ali nesse orifício aqui. O rolamento de apoio, como muitos conhecem. A gente vai encostar o parafuso lá ainda. Depois a gente vai entrar então com o torque recomendado. Tensionador já no lugar. Rolamento de apoio. Chegou a hora da gente fazer a instalação da correia. Mas antes da gente fazer a instalação da correia, Eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe muito importante aqui ó. Se vocês perceberem aqui na parte da engrenagem, né? Da polia do VB aqui. Da polia de lebequim. Ela tem essa folga aqui, tá? Então o que acontece? Quando a gente botar a correia, Antes de tensionar, ela vai ficar sentido. Quando a gente tensionar essa folga, Tem que ter um espaço nesse lado da chaveta e nesse lado. Aí o motor vai ter um perfeito sincronismo. Então agora vamos fazer a instalação da correia. Bom pessoal, então agora a gente vai instalar a correia, né? Então a correia com as escritas voltada para o lado do aplicador, né? Girando em sentido horário. Vou baixar ela aqui. Praçar aqui embaixo. Na bomba d'água. E na polia auxiliar. Bomba d'água e polia auxiliar. Ó, a gente tem esse joguinho aqui, ó. Vou até passar pra vocês. Pra vocês verem melhor. A posição da correia. Ó. Esse joguinho que a gente tem aqui, ó. Ó. Vocês vão ver lá a polia lá embaixo agora. Ó. Quando eu for instalar a correia, quando eu for instalar a correia, ela vai fazer essa posição aqui, ó. Então essa é a posição de instalação. Então agora a gente vem aqui, ó. Segura a correia. No sentido. Colocamos ela aqui. Aí com a chave, a gente puxa lá o pininho do tensionador pra tirar a tensão dessa correia. É, tirar a tensão do tensionador pra correia entrar. Encaixar. Encaixar aqui. Aqui. A gente deixa ele travado. Vou mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Ó. Tá na posição. A gente pode encaixar a correia. Ó. Correr encaixado. Já tirei a tensão do tensionador. Eu vou... Encaixar a correia. Vou alinhar ela bem aqui embaixo na bomba d'água também. Deixa eu tirar mais um pouquinho da tensão aqui. Agora a gente dá melhor. Vamos encaixar corretamente aqui na bomba d'água. Ó. Vamos deixar a correia toda alinhada. Vamos empurrar ela pra dentro do tensionador. Tá tudo certo. Posso soltar a tensão. Agora aqui embaixo, ó. Na parte inferior lá, ó. Se vocês verem, ó. A gente já quase tensionou, ó. Se vocês verem, ela tá bem... Ó lá, ó. Se vocês verem que ela vai tá no meio. Vai ter uma folga pra cada lado da chaveta. Tanto nesse lado, quanto no lado superior ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tentar iluminar de uma forma. Aí, ó. Tá? Agora a gente vai tensionar utilizando uma chave ali 6 milímetros. Vamos dar mais uma baixadinha no carro pra me ver a certidão. Vou botar aqui a nossa lâmpada. Vamos botar aqui a nossa lâmpada. E aí a gente vai tensionar. Ó, eu vou puxar o tensionador até ele chegar, né? E aí agora lá, ó. Se vocês verem o reloginho, ó. Eu vou puxar o tensionador primeiro. Ó. Soltei. Vou soltar um pouco da tensão. Aqui em cima dele. Aí no sentido anti-horário. Ó lá. Ó. Eu vou puxar pra cá. Eu vou pegar o lado de cá pra vocês verem melhor. Vou puxar, vou soltar de novo. Ó. Eu vou puxar no sentido anti-horário. Até o reloginho chegar na marcação destrejada ali. Ó. Passou um pouquinho. A gente solta. E agora a gente vem. E aperta. Se vocês perceberem, o reloginho ali, ó. Ficou bem no meio, bem centrado lá, ó. No meio do dente. Ali é a posição correta. Tá. Tensionar. A tensão. É sentido anti-horário. Tá. Pra fazer a tensão. Não é sentido horário. Sentido anti-horário. E olha ali como é que ficou. A parte inferior ali. Bem no meio. Aqui, ó. Tá. Então, a gente sabe agora que a gente tem um sincronismo perfeito desse motor. Perfeito. Tá. Então, pessoal. Vocês viram aí, né. Tensionado tudo certinho. Né. Aqui em cima. Parte de baixo eu mostrei pra vocês. E pra gente não ter nenhum tipo de dúvida. Aqui, ó. Olha aí, ó. O dente da nossa ferramenta. E o dente da ferramenta. Então, a gente não sabe. A gente sabe. Que realmente. Não mexeu nada na parte de baixo. Né. Então, tá aí, ó. Né. Agora, a gente vai fazer a montagem de tudo. E na sequência, então, eu volto. Pra gente dar partido no motor e ver como é que ele vai se comportar. Bacana? Bom, pessoal. Então, aí. Tudo montado. Tudo certinho, né. Como vocês viram. Não tem erro. A gente vai tirar as ferramentas já pra inserir as velas novas também. Né. Não adianta a gente montar. Fazer tudo aquilo ali. Se a gente também não tivesse cuidado aqui, ó. De fazer a limpeza também das capas, tá. Então, aqui as capas já estão tudo limpinhas. Tudo certinho. Né. Ela cria aquele resíduo aqui, né. De minério. Né. De desgaste do material mesmo. Próprio da parte de... Da parte das polias de ferro. Como também, é... Aquela poeira de borracha das correias. Né. Então, agora a gente pode montar tudo limpinho. Tudo certinho. E aí, na sequência, eu já volto aí com as velas já instaladas. Pra gente dar partido e ver como é que ficou o sincronismo desse motor. Bacana? Bom, pessoal. Então, é isso aí, ó. Tudo montado. A capinha lá no lugar. Se eu não botei a capa de cima. Porque a gente vai dar a partida agora. E vamos ver como é que ela se comporta, né. Então, aqui, ó. Sempre quando a gente faz a desmontagem também. Né. Dos motores flex. A gente sempre tira essa mangueira aqui, ó. Porque essa válvula aqui, ó. Que é o solenoide de partida frio. Ele quebra, né. Então, a gente tira fora. Então, agora eu vou segurar aqui. Não dá entrada falsa de ar. Não alterar a rotação. Pode dar a partida aí, Fernando. Então, tá aí, ó. Nosso motor funcionando perfeitamente. Olha lá o tensionador, olha lá, ó. Olha lá o reloginho de tensionador. Dá uma acelerada pra gente aí, Fernando. Olha lá, ó. Tensionou a correia. E voltou pra posição de descanso. É isso aí que acontece. Então, tá aí, ó. Tá? Kitzinho top instalado. Recomendo. Né. Acredito que agora vocês vão conseguir achar esse kit aí na cidade de vocês. Porque eles estão abrindo vários distribuidores aí no Brasil. E acredito aí, né. Que você vai poder comprar esse kit aí na sua cidade também. Então, queria mostrar bastante pra vocês, né. Achei bem bacana esse kit aqui da Zen, né. Esse kit aqui. Pra quem quer saber o código desse kit aqui. Vou falar mais uma vez, então. É o 15040, tá. É o kit do motor EW10A. 15040. Procura lá. Também, galera. Não se esquece de seguir a Zen também. Eles têm o Instagram deles. Segue eles lá também. Que eles postam bastante conteúdo lá no Instagram deles também, tá. Eles soltam umas matérias bem bacanas. Dos produtos que eles fabricam. Tem também um aplicativo deles. O ZenCat. Tá. Você vai entrar aqui, ó. Vamos recusar a atualização. Depois a gente aluiza. Vamos ver aqui em catálogos. Tá. Vamos fazer aqui, ó. Uma busca avançada. Vamos pegar aqui a montadora. Vamos botar aqui em cima aqui. Né. Peugeot. Já puxou. Veículo. Vamos botar aqui em cima, então. Que é o veículo que a gente tá utilizando aqui agora. 308. Vamos clicar aqui em cima. Né. Vamos buscar aqui. Por produto. Kit de distribuição. Vamos fazer a busca. Olha aqui o que que já apareceu. 15040. Aplicação pro carro. 2.0. 16 válvulas. EW10A. Né. Então. Não tem erro, tá. Aí ele vai clicar aqui embaixo aqui, ó. Ele vai te indicar onde comprar. No caso aqui na nossa região. Tem uma empresa aqui em Itajaí, ó. Tá. Já deu aqui, ó. O nome da rua. José Eugênio Miller. Tá. Vila Operária. O contato do lugar onde é que a pessoa pode comprar. ADM Distribuidor Autopressa Limitada. Então tá aí. Um aplicativo bem bacana. Baixa lá. É gratuito. Tem bastante coisa. Não só correia dentada, tá. Tem bastante coisa. Confere lá o aplicativo da Zen. Já baixa no seu celular. Que é bem bacana. Bem intuitivo. Bem fácil de mexer. Então é isso aí. Queria mostrar pra vocês a parte das correias. Agora a gente vai dar sequência então na manutenção aqui do nosso veículo aqui. Né. Vamos substituir. O Fernando já substituiu as velas. Depois eu vou mostrar pra vocês como estavam as velas desse carro. A gente vai fazer algumas outras manutenções. Líquido de arrefecimento também a gente vai. Vai aplicar aí. Né. Se vocês verem aqui dentro. O sistema não está sujo. Mas porém tem só água. Né. Então a gente vai fazer a substituição aí. E vamos dar sequência pra gente finalizar então aí o nosso Peugeot 308. Beleza galera? Bom pessoal. Então aqui ó. A gente fez a remoção do cárter. Vocês verem que é um motor bem novinho por dentro. Por que que a gente fez a remoção do cárter? Porque eu constatei que tinha um vazamento aqui ó. Bem nessa parte de trás aqui ó. E vinha derivado. E vinha derivado né. A cola mesmo do cárter né. Se vocês verem aqui ó. Ó. Tava tudo. Tava tudo sujo aqui ó. Tudo melado né. Então. Era defeito aqui mesmo na cola do cárter. Então a gente vai tirar só pra colar. Vamos limpar tudo bonitinho. Colar de volta. E aí dá sequência na manutenção então. Do nosso 308. Então é isso aí pessoal. Aqui a gente né. Como eu mostrei pra vocês. O cárter já tá no lugar. Então ele vazava aqui atrás aqui ó. Nessa parte aqui ó. Bem nesse ponto aqui lá. Ele tinha uma fissura na cola. E o cárter tava todo sujo aí. Aqui embaixo. Então só pra vocês verem. Que é um carro que tem pouca quilometragem. Mas pelo fato de ficar muito parado né. É aquela coisa que eu digo. As vezes o carro parado ele estraga mais do que o carro andando tá. Então já tá tudo certinho. Tudo no padrão. Cárter e pin. A gente também já fez a substituição do fluido da transmissão. Nesse carro também tá. Foi passado pro cliente. O cliente também autorizou. Então a gente já fez também a substituição do fluido da transmissão. Também por tempo né. Que nem eu falei pra vocês. Carro 2014. Tem os seus 6 anos de uso aí. A gente também trocou por tempo também. Então agora a gente vai montar a chapa de produção. Vamos descer. E vamos dar sequência lá. O que tem que ver que fazer em cima. E já na sequência eu volto também. Pra gente poder finalizar esse veículo. Poder dar aquela volta aí. E testar ele. Bacana? Bom então é isso aí pessoal. O nosso 308 então. Já se encontra esse finalizado né. Funcionando tudo certinho. Que ele ganhou aquele talento no motor. Líquido de arrefecimento agora. Já tá na proporção correta também. Corrêa de acessório. Corrêa de entrada como se viram. Velas. Pode ligar o motor aqui pra gente. Então agora é mandar o carro pra lavação. E comunicar ao cliente que o veículo ficou pronto. Então aqui tá as peças que a gente utilizou. A gente usou aí os nossos combo aí. Stand Life orgânico concentrado de água de mineralização da Tirreno. As velas do veículo. Originais ainda. Como vocês viram. Estavam aí bem carbonizadas. Tampa do reservatório. Ela racha. Por isso que a gente troca. A gente utilizou o Carbishock aí né. Que é o seu produto fantástico. Que vocês viram nos vídeos aí. A gente utilizou também pra fazer limpeza. Corrêa de acessório. Filtro de combustível. Filtro de óleo. Filtro de ar do motor. Original ainda. E o nosso kit de correia de entrada. Então como vocês viram aí. Fiz questão de mostrar pra vocês. O kit de correia de entrada da Zen. Mais uma vez. Pra quem tiver interesse. Querer saber o código né. É o 15040 aí. Tá. Antes de terminar o vídeo também. Não se esquece né. De se inscrever no canal. Ativar as notificações. Também dá uma passada lá. Na nossa loja virtual. Se você estiver precisando de peça. Na undercarparte.com.br. Lá você encontra todos esses produtos. Que a gente utiliza aqui na piscina. Também tem o nosso treinamento né. De transmissão automática L4. Vem aí mais um treinamento. Dia. Dia 24. Se eu não me engano acho que é dia 23 e 24 de outubro. Se não me vale a memória. Mas entre então na nossa loja lá também. Barra treinamento. Também tem lá. Ou então bota no Google direto. Undercar treinamento. Já vai lá direto. Pro nosso site. Né. Vai direto. Pra página do treinamento. Lá tem tudo. O conteúdo do treinamento. O local que você pode ficar. Em hotel. Né. Os dias que são o treinamento. A carga horária. Todo o conteúdo. Então eu espero você também. Pra tá fazendo treinamento. Comigo aqui na piscina. E aí sim. Saber de verdade. Diagnosticar. De montar. Montar. E reparar. Uma transmissão automática L4. Então é isso aí pessoal. Me despeço de vocês. Mais um vídeo top. Que eu espero que ajude muita gente. E é isso aí. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho